Olá, amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui é Emerson de Ossain, editor do blog. Hoje com um vídeo em homenagem ao dia do Cigano Igor, que é o espírito guia do blog Entidades Ciganas da Umbanda, que eu trabalho há mais de 30 anos. Bom, um par, um altar cigano, para que eu olhasse o Cigano Igor, eu costumo utilizar a Cigana Esmeralda, pois é uma cigana que já tem uma vibração da linha que eu trabalho, que é na linha das matas, então já desde sempre eu utilizo ela, a Cigana Esmeralda, como guia do meu guia, o par do meu guia Cigano Igor. Pode ser utilizado também a Cigana Sarita, a Rosita ou a Nissa, que são partes da família, sendo mãe, irmã, avó, enfim, então como sendo parte da família espiritual, podem fazer parte o par cigano no seu altar cigano. Vale salientar que é muito importante ter, quem tem um altar cigano, ter este par, o homem e a mulher, para fazer o equilíbrio, que nem o yin e yang na cultura oriental. Também eu dou uma dica, já que tiver à disposição a imagem da Cigana Sete Saias, também pode ser o par do Cigano Igor. Ok, meus amigos? Então continuem seguindo aí o blog, que logo, logo agora, no dia de hoje, dia 24 de junho, tem mais vídeos em homenagem ao guia Cigano Igor. Um abraço para todo mundo, até daqui a pouco.